A festa agora vai começar Com essas rebrinhas todos vão brincar Vivendo em paz, em seu lar Eles vão se ajudar Vem a brincar, sorrindo Com os uns se divertindo Vem a brincar, sorrindo Com os uns se divertindo Vovô, olha o meu desenho! Oh, está excelente, Zu! Você também desenhou alguma coisa, Elsie? É um tigre! Ele também parece bem feroz Que barulho foi esse? Oh, veio do parque Vamos até lá investigar? Uhum O que está escrito? É uma competição de arte Tem muita gente lá Talvez tenha algo a ver com isso Vamos lá ver! Para comemorar o centésimo aniversário De nosso maravilhoso parque Nós anunciamos a competição arte no parque Cada artista deverá mostrar o que o parque tem de melhor O trabalho vencedor ficará exposto na galeria de arte Para todos admirarem Eu adoro pintar Vou entrar na competição de arte Eu também vou entrar Adoraria ter um desenho na galeria Mamãe! Mamãe! Olá, Tia Zelda Olá, Zu! Mamãe, olha o quadro que eu fiz na escola Está excelente, Zu Adorei todas as cores É claro que a Zinnia tem um olho maravilhoso para a cor Ela é melhor na aula de arte Não é, querida? Uhum Vai haver uma competição de arte no parque Eu quero muito participar O trabalho do vencedor será mostrado na galeria Uma competição? Eu também quero entrar Eu quero ter um desenho na galeria Mamãe, podemos ir pra casa agora? Eu preciso começar o meu desenho É claro, querida É melhor começar antes desses supostos artistas Acho que muita gente vai entrar na competição, Bisu Já decidiu que tipo de arte você vai fazer? Deixa eu pensar Um desenho ficaria legal Você não acha, Pock? Olá, jovem Zu Em que posso ajudá-lo hoje? Preciso de muitas tintas coloridas Por favor, Sr. Zoe Ah, pode escolher Vai pintar algo especial? Vou Um quadro pra competição de arte no parque Eu quero muito, muito, muito ganhar Uma competição? Ah, sim Também vou participar Eu quero ganhar um prêmio O Zack adora competições Todo mundo quer entrar na competição, Pock Se eu quiser ganhar essa competição Eu preciso ser o melhor pintor do mundo inteiro Olha só Olha só Zínia Tá pintando a fonte? Foi isso que eu fiz Olha, eu já terminei Mas eu não consegui pintar as borboletas Elas não ficavam paradas Não é fantástico Eu disse que ela era a melhor da classe Não posso pintar o mesmo que a Zínia Preciso pensar em outra coisa Oh, você pode pintar outra coisa, Azul Mas muitas pessoas vão pintar Se eu quiser ganhar essa competição Preciso fazer uma coisa diferente Já sei Ao invés de um quadro Eu podia fazer uma escultura Eu já fiz uma na escola Isso seria brilhante Oi, Zul Oi, Zack Ah, o Zack se saiu muito bem com essa escultura O que você acha? Oh, é muito bonita Ah, não O que você vai fazer para a competição, Zul? Eu ainda não sei Vamos andando, Zack O Zul ainda vai ter que fazer muita coisa Se a Zínia pintou um quadro E o Zack fez uma escultura O que mais eu posso tentar? Talvez alguma coisa que ninguém tenha pensado O que é isso, vovô? Oh, esqueci desses pedaços de cerâmica quebrada Devem estar enterrados aqui há anos Tem muitos pedaços de cerâmica Como se fosse um mosaico romano enterrado no jardim Oh, não sei se teríamos tanta sorte de ter um desses Um mosaico! É isso! Eu aprendi sobre os romanos da escola Eles faziam retratos de mosaico com pequenos azulejos coloridos E eu tenho pequenos cacos coloridos Oi, Zul! Oi, Elze Olha, terminei minha obra É um mosaico É um mosaico Igual dos romanos que aprendemos na escola Oh, ficou muito bom, Elze Só faltaram as borboletas Porque elas voaram quando eu tentei me aproximar Você já terminou sua obra de arte? Não Não sei o que vou fazer Tem que se apressar A competição começa amanhã Até lá! É, até lá Tem que haver alguma coisa de arte que ninguém esteja fazendo Ju, todo mundo quer ver o que você vai levar da competição amanhã Mas eu não tenho nada, vovô Só essas coisas pela metade E eu não conheço outro jeito de fazer arte Por que não tenta usá-los todos juntos, Zul? Para criar uma colagem Não ficaria horrível? Ah, você é o artista Tem que tentar Isso! Vai, filho Mostra pra gente O que acharam? Isso era pra ser uma paisagem alienígena? Parecem árvores do espaço sideral Está excelente, Zul Se parece com o que é Arte inspirada em tudo o que existe no parque Muito bem, Zul Sejam todos bem-vindos à nossa competição Arte no Parque Tenho certeza de que vocês querem se juntar a mim E parabenizar todos os jovens artistas por seus trabalhos Antes de anunciarmos o vencedor Cuja obra será exibida na galeria de arte da cidade Isso não é arte Agora que todos os participantes chegaram Nós vamos escolher qual obra de arte será exibida na galeria Ficou muito bom, Zul Muito obrigado, Elze E agora, senhoras e senhores O momento que todos estavam esperando Eu acho que vão anunciar o vencedor Eu acho que vão anunciar o vencedor Terceiro lugar na competição Arte no Parque vai para... Zaco Legal Em segundo lugar, Elze Eu fiquei em segundo lugar E o vencedor, cuja obra será exibida para que todos vejam é... Zília Eu sou a melhor, eu sou a melhor, eu sou a melhor Você está bem, Zul? Eu estou, vovô Eu não achei que iria ganhar, mas isso não importa Eu gostei da minha colagem E você não é o único É tão lindo As borboletas não foram embora Elas gostaram da sua obra Zul O administrador do parque quer ficar com a sua colagem Assim as borboletas poderão se divertir E todos poderão ver as borboletas quando visitarem o parque E poderemos vir desenhar as borboletas quando quisermos E a minha colagem também será vista por todos Isso é melhor do que ficar na galeria de artes A dança do Zul Eu achava que você ia ser um policial quando crescesse Não mais Eu vou ser um astronauta e vou querer explorar o espaço Ei, o que está acontecendo no parque? São os preparativos para a competição de dança Competição de dança? É Vai ser no sábado Você não ficou sabendo? Bom, eu estou fora É uma coisa que eu nunca vou querer ser quando eu crescer Dançarino Tchau, Elzy Tchau, Zul É bondade sua tomar conta da Zínia Ela não vai dar trabalho, não é, querida? Você é uma garota boazinha É, mas infelizmente nem as garotas mais comportadas são convidadas para os banquetes do Lorde Prefeito Oi, mãe Adivinhe o que fizemos na escola hoje? Tivemos uma aula sobre os planetas e o espaço e os astró... Olá Oi, Tia Zelda Tia Xavier Oi, Zínia Olá, Zul Bom, agora que o pequeno Zul chegou, vocês dois podiam brincar lá fora É, não podemos deixar o Lorde Prefeito esperando Tchau, Zínia querida Tchau para os dois Tchau, querida E aí, Zínia O que você gostaria de fazer? Bom Eu já sei Podíamos brincar de monstros do espaço sideral Eu vou ser o corajoso explorador do espaço E você pode ser a criatura gosmenta que veio do planeta Garg Eu quero ensaiar a minha dança Dança? É, eu vou participar da competição de dança e eu vou ganhar Foi o que o papai disse Ponta, flex, ponta e fecha Por que você não tenta? Eu? Dançar? Dançar é para garotas Rapazes também dançam Nunca ouviu falar no Rudolf Zebraev? Não Foi o mais famoso dançarino de balé da Rússia de todos os tempos E ponta, flex E ponta e fecha O balé não é motivo para rir, Zú Eu não estou rindo de você, Zínia E nem da sua dança Enfim, se eu fizesse balé Eu dançaria melhor do que isso Oh Muito bem Se você é um ótimo dançarino Por que não entra para a competição de dança? Tá bom Eu vou entrar Legal Não é empolgante O Zú vai entrar para a competição de dança E ponta, flex, ponta e fecha Muito obrigado por tomar conta da Zínia Zú Você não parece muito feliz O que eu vou fazer, mãe? Eu não posso usar aquela roupa de balé Todos vão rir de mim E eu nem sei dançar balé E na ponta e flexiona e... Na ponta e... Ponta e flexiona e... Ah, Bizu Você devia ter pensado melhor Antes de falar alguma coisa para a Zínia Ih, é domingo! Dia de futebol no parque à tarde E balé no parque no sábado Bom dia, Bizu Como está meu pequeno dançarino essa manhã? Dançarino? Eu não sabia que você se interessava por dança, Zú Que nada Eu não quero usar esse uniforme de balé E eu nem devia ter dito que ia participar dessa competição de dança Ei, afinal do que se trata? A Zínia estava se gabando do balé dela Acho que o Zú acabou falando antes de pensar direito Ele entrou para a competição de dança Não é engraçado? Todo mundo vai rir de mim com aquela saia Você não precisa usar saia E também não precisa dançar balé Preciso sim Zú Eu li a respeito dessa competição no jornal Não vai ser só balé É para todos os tipos de dança E com certeza vamos achar o tipo de dança certa para você Venha Vamos pegar o meu velho gramofone para ver o que podemos fazer Tá bom Eu vou fazer uma tentativa Onde estará? Pronto Agora vejamos E aí, o que você acha? É muito bom, vovô Não se parece nadinha com balé Acho que tem razão Isso é o que eu chamo de dança excêntrica Bom, que tal você tentar? Bom, tá certo Ju, você está bem? Com um pouco de prática, com certeza você pega o jeito Ahm, Zú Você podia fazer um pouco menos de barulho? Eu estou tentando ensaiar minha dança para a competição no sábado Ah, você vai participar também? Vou Só que não está indo nada bem Parece que não consigo acertar os passos E... Peraí Você vai participar? Aham Mas... Mas você não disse Eu mudei de ideia Mas eu também não estou indo nada bem Bom Se nenhum dos dois está contente com o que estão fazendo Por que não dançam juntos? E querem saber? Eu acho que tenho a dança certa para vocês Não, não é... Não é balé, certo? Claro que não Escutem só A vovó e eu vamos mostrar para vocês Uau, vocês são muito bons É, eu não sabia que as vovós sabiam dançar Atrevido Vamos tentar então? Tá bom Muito bem Esquerda e esquerda, direita e gira Esquerda e esquerda, direita e gira Muito bem os dois Vocês vão se sair muito bem Bom Acho que melhor preparados que isso impossível Bem-vindos à Dança no Parque E para começar a competição Uma salva de palmas para Zack Zoe Viva! Ele é muito bom É, é mesmo E agora o segundo participante A Zênia E agora os últimos Mas não menos importantes É a vez do Zoom e da Elsie E na ausência do Lorde Prefeito Que infelizmente não pôde comparecer hoje É um grande prazer dar o primeiro prêmio para... Zênia! Vocês também foram bem, Zu Você e a Elsie Dançaram muito bem Obrigado, Zênia E atenção porque na próxima vez... Na próxima vez o quê? Eu acho que vou brincar de monstros espaciais Mas dançar é divertido Zul, você Obrigada, Sr. Zui Oi, Zul Foi fazer compras? Sim Oi, Pock Espero que não tenha pegado nada aí Preciso de tudo para o meu bolo Você vai fazer um bolo? Vou pra mamãe A vovó vai me ajudar É dia das mães Oh, não Esqueci Eu também vou fazer um cartão Você podia fazer um comigo pra sua mãe Obrigada, Zu Zul Oi, eu já tô indo, vovó A mamãe saiu com a Tia Zelda E vai demorar um pouco Mas é melhor começarmos logo Vamos Desculpa, vovó O senhor está bem? Estou sim É que eu fui ver a sua Bisa E ela me deu um daqueles beijos Os beijos da Bisa são meio melados Já chega de açúcar, Zu Agora misture isso com a manteiga Pocky Agora você vai bater os ovos e depois misturar lentamente com a manteiga E com o açúcar que está nesta outra tigela Devagar, Zu Se você colocar os ovos muito rápido, a mistura vai ficar empelotada E agora, vovó? Agora está na hora de colocar a farinha Coloque a peneira em cima da tigela E peneire devagar na massa Eu vou misturar Pronto, isso está perfeito Isso não está parecendo um bolo Ainda não Agora nós vamos colocar em duas formas de bolo Isso mesmo A mesma quantia em cada forma Quanto vai virar um bolo? Está meio grudento no momento Pronto, ele deve ficar pronto em meia hora E enquanto esperamos, eu vou fazer o cartão da mamãe Eu quase terminei o meu, veja Ah não, o que aconteceu? Ah, Pock Calma, ainda dá tempo de fazer outro E dessa vez, Pock, você não vai ajudar Ótimo, o bolo já está pronto Já terminou seu cartão, Zu Já sim, vovó O que achou? Está muito lindo, Zu Tenho certeza de que sua mãe vai adorar Eu também fiz o meu É, vocês dois são bem inteligentes Vou pra casa agora, dar o cartão pra minha mãe Obrigada pela ajuda Até mais, Elze Tchau, guarde um pedaço de bolo pra mim Prontinho, Zu Agora que o bolo já esfriou, podemos decorar Ê Pronto Você fez um belíssimo bolo, Zu Obrigado por me ajudar, vovó Agora podemos... A mamãe voltou Mamãe, mamãe, mamãe Oi, papai Oi, Zu Você não gostou de me ver? É claro que eu gostei É que eu pensei que fosse a mamãe É dia das mães e eu queria dizer feliz dia das mães Bom, eu tenho certeza que ela vai gostar quando você disser pra ela Mas agora o papai está morrendo de fome Boots Wellington, detetive Isso sim que eu chamo de delicioso Você não quer um pedaço desse bolo, filho? Ah, sim, por favor, papai É, tem que acordar bem cedo de manhã Me pegou no flagrante, Sr. Wellington Hum, esse bolo está bom, hein? Hum, delícia Hum, essa não Pra mim, esse bolo está maravilhoso É algum problema, filho? O bolo, eu fiz pra mamãe Ah, desculpa, eu sinto muito Eu não sabia que era esse o bolo Você não sabia, papai Eu vou ter que fazer outro antes que ela volte Ah, Zu, filho Você tem certeza de que sabe fazer? A vovó me ajudou a fazer esse Então agora eu sei o que fazer E eu quero fazer um sozinho Ovos Manteiga Depois vamos precisar de farinha Açúcar Acho que isso dá de açúcar Pock Desculpa, Pock Cheguei Cheguei Oh, não Bizu Minha nossa Bizu, o que está acontecendo? Eu quis fazer um bolo pra você Pro dia das mães Mas aconteceu um acidente Oi, mas que bagunça é essa aqui? Bizu Que bagunça Acho que alguém devia ter ajudado você, Bizu É Eu já sei Vamos limpar tudo E aí eu te ajudo a fazer o bolo Obrigada, mamãe Acabei Isso é o que eu chamo de bolo Feliz dia das mães Obrigada, Zu É maravilhoso Quer um pedaço de bolo, mamãe? Melhor perguntar para as outras mães aqui da casa Vamos perguntar se elas também querem? Como assim outras mães? Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Viva! Como esse bolo ficou bonito Foi o Zu que fez Nesse caso Vem aqui, Zu, querido Zu e a câmera Vai ser brilhante Mal posso esperar Vocês dois parecem animados Será porque amanhã é sábado? Eu vou Mas também temos que fazer um trabalho Um trabalho? É Um diário de um dia em minha vida Vamos escrever tudo o que fizermos nesse dia A professora disse Para deixarmos o mais especial possível Eu vou encher o meu de desenhos coloridos Eu vou apontar meus lápis Até mais, Zu Até mais, Elze Eu também ia fazer uns desenhos Mas não quero copiar a Elze Talvez consiga pensar em outra coisa Fique tranquilo Tenho certeza de que vai achar alguma coisa Pronto, ela está programadinha Três, dois, um X Mas olha só Quem será essa moça adorável Ao lado desse rapaz bonitão O que é isso? É a nossa nova câmera, Zu Agora podemos tirar fotos quando quisermos Fotos! Eu podia aproveitar e tirar fotos Para o meu diário Precisa de fotos para isso? Não Mas a Elze vai fazer o dela ser especial Fazendo desenhos E eu queria que o meu também fosse especial Não sei Por favor Se deixarmos você usar a câmera Você promete que vai cuidar muito bem dela, Abzu? Ela é novinha Eu prometo Então tudo bem Obrigado, pai Cuidado, Pock Preciso tomar muito cuidado com a câmera É novinha Então Eu vou deixar aqui Quando não estiver usando Tudo bem, Pock Vamos tirar fotos para Um dia em minha vida Oh, Zu Quer me ajudar a fazer um bolo? Quero sim, vovó Depois eu posso tirar uma foto Para o meu diário X Papai, o que está fazendo? O carro está fazendo um barulhinho estranho Eu estou tentando ver se tem alguma coisa errada Com este motor Posso ajudar? E tirar uma foto? Claro Filho, você pode pegar minha lanterna ali na minha caixa de ferramentas E iluminar aqui Vai ajudar o papai Sim, papai Aqui está Obrigado, filhão X Oi, mamãe De quem é essa bicicleta? Está meio suja É minha Eu já não uso faz um tempo Pensei em vendê-la A água para lavar está muito suja Ah, eu preciso de mais água limpa Eu pego para a senhora Obrigada, Zu X Olá, vovó Bom dia, Zu E o seu trabalho do diário, como está indo? Brilhante Eu tirei muitas fotos Veja Excelente Isso me lembra que eu também gostava muito de fotografar Tirei estas já faz muito tempo Essa é a loja do Sr. Zoe Se eu for à loja, eu posso tirar uma foto para o meu diário Boa ideia, mas antes peça para sua mãe Mamãe Será que eu posso ir à loja do Sr. Zoe para tirar uma foto? Tudo bem, Bisu Não demore Oi, Elzy Oi, Zu Eu já fiz 17 desenhos Meu pai deixou eu usar a câmera nova dele para tirar fotos para o meu diário Eu vou até a loja tirar uma do Sr. Zoe Esses lápis já estão no toco Eu vou com você Sr. Zoe Olá, Zu Olá, Elzy Em que posso ajudá-los hoje? Eu preciso de lápis de cor, Sr. Zoe Obrigada E quanto a você, Zu Também está precisando de lápis? Não, eu estou tirando fotos para o meu trabalho de escola Posso tirar uma sua, por favor, Sr. Zoe? Uma foto? Minha? É claro Que admirável Sumiu! O que foi que sumiu? A câmera! Eu perdi! Essa não! Eu prometi cuidar dela Agora mamãe e papai nunca mais vão me emprestar nada Talvez se você lembrar onde esteve hoje, podemos voltar e encontrar É uma boa ideia! Vamos! Onde pode estar? E se eu deixei em algum lugar e roubaram? Também não está aqui Onde foi a dirigir ao Sr. Zoe? A nenhum lugar, eu fiquei em casa A câmera deve estar em algum lugar da sua casa Vamos olhar em todos os lugares que tirou foto Aham! Achou alguma coisa? Eu consegui achar qual o problema do motor Mas eu não sei como consertar Me dá a câmera, Zu Queira a câmera! Se eu tirar uma foto e mandar por e-mail para o mecânico Ele vai poder me dizer o que eu tenho que fazer aqui A câmera! Tudo bem, eu vou pegar Oi! O que acha? Ela parece novinha Tenho certeza que alguém vai querer comprar Preciso tirar uma foto para o anúncio A câmera está com você? Acho que está na cozinha Eu vou pegar, mamãe Eu tirei uma foto aqui na cozinha Aí está você, Zu Eu estava procurando você Fiquei tão, tão contente de como este bolo ficou Que eu quero entrar em uma competição de decoração de bolo Mas preciso de uma foto Pode tirar uma? Com a câmera? Posso, vovó? Eu vou buscar a câmera no meu quarto Você vai tirar uma foto minha para o seu diário, Zu? Que tal uma foto de ação? Depois, Bisa Foi aqui que eu tirei a minha primeira foto Tem que estar aqui em algum lugar Não está no seu quarto, Zu Quer dizer que eu perdi mesmo a câmera? Zu, não tem mais lugares para ver Eu não tirei foto em nenhum outro lugar Mas eu fui à oficina do vovô Zu, onde está a câmera? Eu sinto muito Eu perdi Mas como? Então, eu estava Você não a perdeu, Zu Estava tão ansioso para ir à loja do Sr. Zoe Para tirar uma foto Que deixou a câmera comigo na oficina Ufa Eu fui muito descuidado Eu prometo tomar muito, muito cuidado da próxima vez Se houver uma próxima vez Por favor Talvez isto o ajude a não perder de novo Muito obrigado, vovô Agora, fiquem juntos para uma foto Digam X X X Prontinho Terminei meu diário E a câmera está sã e salva O tambor do zoo Parabéns para mim É meu aniversário Parabéns para mim É legal Uau Desculpa, Puck É meu aniversário Pode ser para mim Obrigada Uau Feliz aniversário, Bisu É um presente de aniversário É um presente de aniversário para mim Uau Um tambor Mas não faça tanto barulho Só até todo mundo ter a chance de acordar para o café da manhã do seu aniversário Olá Olá, pessoal Olá Olá, Zinha Feliz aniversário, Zu Uau Obrigado É Bonita Uma boneca Bom Mas se você não quiser, Zu Ei, Zinha Espere até ver o que eu ganhei hoje cedo Foi do meu tio Zig O tio Zig mora na África Ele toma conta dos safaris nos parques Bom É hora da gente ir É, senão chegaremos tarde na aula de balé da Zinha Não é, querida? Ponta flex Ponta e fecha Então vamos Pronto, muito bom Ah, filho Tá muito alto Está ouvindo isso, querido? É meio difícil de não ouvir O que acha que é? Acho que fomos invadidos por pica-paus gigantes Bobinho Espero que tenham ido embora quando formos ao aniversário do Zu Izu Filho Sim, mamãe É hora de comer o bolo de aniversário Por que não vai convidar a Elzy pra vir até aqui? Tudo bem Izu Por que você não deixa o seu tambor em casa? Seria muito triste se você perdesse ele no meio do caminho Tudo bem Vamos esconder o tambor? É melhor não, né? A Elzy tá aqui, papai Oi, Elzy Tudo bem? Eu trouxe ela aqui pra ver o meu tambor Ah, que bom Cadê ele? Ah, eu achei Desculpe, papai Bizu, você me assustou, filho Ei, mamãe, que bolo brilhante Atenção, atenção Venham ver o bolo de aniversário luxuoso do Zu Ah, Bizu Desculpe, mamãe Espera Mas, nós íamos cantar parabéns a você Eu sei E eu quero participar É um, é dois É um, dois, três Parabéns a você Parabéns a você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Parabéns pra você Parabéns, Ju Vamos, Ju As velas Lá vou eu Viva! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Agora, vamos cantar de novo Talvez, depois de comermos o bolo, filho Esse seu tambor é muito barulhento Mas, não é demais? Feliz aniversário, Zu O que aconteceu? Oi, papai Você não tava dormindo, tava? É, o papai tava tentando, né? Bom, mas já que você tá acordado Sabe o que é, filho? É que o papai queria dormir só mais um pouquinho, Zu Então, será que você poderia tocar o seu tambor lá em outro lugar? Ah, tudo bem Ei, vovó O que acha de ouvir um especialista em tambor? Oh, agora não, Zu Mas que tal fazermos alguma coisa? Podemos fazer biscoito de chocolate Não, obrigado, vovó Preciso ensaiar com meu tambor É, mas poderia ensaiar em outro lugar, por favor, Bisu Ah, tá Eu vou procurar o vovô Oi, vovô Gostaria de ouvir um ótimo tambor? Gostaria, sim Vovô Tocou muito bem, Zu Acho que vou me juntar a você Também tenho tambor? Não, eu tenho uma coisa melhor Venha comigo Ah, eu sei que estava por aqui em algum lugar Ha-ha Achei meu velho clarim Legal Vamos tocar uma música Ah 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 Eu sei que é seu aniversário, mas você pode... Por favor, por favor, guarde já esse seu clarim Ah, Zu Mamãe perguntou se pode tocar mais baixo Por favor Vovô Algumas pessoas não têm ouvido para a música Pisa Olá, Zu Querido Era você que estava fazendo todo aquele barulho Era O Tio Zig me mandou um tambor Que veio lá da África Mas parece que ninguém gosta de me ouvir tocar Oh Entendo Então vamos ver o que podemos fazer a respeito Ficou muito silencioso de repente É É que eu pedi para o Zu tocar um pouquinho mais baixo Eu queria saber para onde ele foi Talvez ele esteja lá em cima com a Bisa Eu atendo, Bisa Zu Sabe o que foi? De repente ficou tudo muito quieto Você parou de tocar o seu tambor, filho? Não parei, não A Bisa me disse Que não precisa fazer muito barulho Quando se toca tambor Às vezes Fica ótimo Desse jeito Aqui Vem até aqui, Zu, querido Zul, o Mágico Ei, Presto Alakazam Zu, o que você está fazendo? Ah, praticando Praticando o que? Meus pais me levaram para um show de mágica ontem à noite Continua O Misterioso Poderoso Ele era brilhante Ele fez um coelho aparecer em um chapéu E ele até atravessou Uma parede sólida E aí, ele pôs uma moça num guarda-roupa E ela desapareceu Então eu resolvi Eu vou querer ser mágico quando eu crescer Alakazam Pensei que você ia ser um piloto de corrida Não Isso foi ontem Tchau, Elsie Até mais tarde, Zu Cheguei Alakazam E oi pra você também Afinal, o que Alakazam quer dizer? É a minha palavra mágica especial Eu te magiquei Pra você desaparecer Mas, ainda bem que não funcionou Bom, hoje eu fiz um pouco de mágica também É mesmo? Uhum Na cozinha Oh, olá, Zu Olá, Zu Olá, Vovô Oi, Vovó A mamãe disse que fez uma mágica Pronto? Abra cadabra Biscoito de chocolate É o meu predileto Obrigada, mãe Eu sou o predileto também Não é, Pock? Ei, vocês dois não comam demais pra deixar espaço pro jantar É claro Biscoitos mágicos não é mágica de verdade Não é como a mágica que eu vou fazer quando eu crescer Oh, eu não sei, não São biscoitos encantados Depois de uma mordida, você consegue fazer qualquer mágica Agora, vou ficar atrás desta porta E você diz a palavra mágica Oh, e agite a varinha três vezes Alakazam Um, dois, três O vovô desapareceu Bu Vovô Viu só o que eu disse? Mágica Isso não é mágica, vovô É sim Com a idade do vovô, é mágica correr tão rápido Ahn, Pock O que a mamãe disse? Mas, se eu quero ser um mágico Eu vou precisar de material pra mágica Eu não tenho nada É? Bom, macho que eu posso te ajudar Um conjunto pra mágica É, eu acho que eu tenho um aqui no meu estoque E se eu não estou enganado, ele está... Ahn... Bem aqui, Zu Uau, obrigado, Sr. Zoe Ah, por nada, Zu Muito obrigado, vovô Alakazam Oh, muito bem Alakazam Oh, que espertinho Alakazam Ops É um bom jogo de mágica, vovô Mas o que eu preciso É de um truque muito, muito bom Com o do Poderoso Misterioso Quer dizer, com a mágica que ele fez Pra assistente desaparecer Quem sabe Hum Acho que eu tenho a coisa certa É justamente o que você precisa Vamos, Zu Hum, aqui está Esta é a caixa mágica Que vai te ajudar a fazer O seu assistente Pock desaparecer Como é que isso funciona, vovô? Olha, é fácil Você abre a porta E o seu assistente entra Não se preocupe, Pock Tem uma porta atrás da caixa Por onde você desaparece Antes do Zu dizer Alakazam E abrir a porta de novo Agora é só pintar Pra ela ficar bonita Pro seu show esta noite Eu estou louco pra ver o show Não tem nada melhor do que um show de mágica Exceto o biscoito de amêndoas Oh, eu adoro biscoito de amêndoas Com um belo Shhh O show já vai começar Senhoras e senhores Eu apresento o magnífico Zou Prêmio Zou Prêmio Espera Ainda não li a página de esportes Não importa, senhor Alakazam Pronto Uau Ele está inteirinho Ora, ora, ora Estou vendo que meu time ganhou com facilidade E agora, pro meu próximo truque Eu vou precisar de ajuda De um assistente Alakazam Como ele fez isso Ele não podia fazer aparecer um biscoito de amêndoas E agora, senhoras e senhores Sua atenção, por favor Para o melhor truque de mágica do show do magnífico Zou Prêmio Diante de seus olhos O meu assistente irá desaparecer Silêncio, por favor Porque esse truque exige muita concentração Um Dois Três Alakazam Ah, foi incrível Obrigado, obrigado Mas, eu não posso ficar sem o meu assistente pra sempre Então a mágica traz ele de volta Alakazam Tadá Incrível Alakazam Pog Alakazam Onde ele foi para, Azul? Eu não sei Era pra ele passar por aqui É uma porta escondida E aí, ele devia se esconder embaixo da mesa Até chegar a hora de voltar Mas que esperteza É Mas Mas ele desapareceu E foi de verdade Vai ver Que eu sou mesmo o mágico Pog Pog Você está aí? O show acabou? Vamos tomar um suco enquanto a gente espera o Pog 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 Onde você está? Onde será que ele foi parar? Pizou Pog Mas como? Afinal Eu acho que o Pog Fez o truque do desaparecimento Até a cozinha E aí, então Se serviu dos meus biscoitos Não é mesmo, Pog? Então Quer dizer que afinal Eu não sou mágico Bom, isso é um alívio Eu ficaria muito triste Se você desaparecesse Pra sempre, Pog E eu não ficaria muito contente Se ele desaparecesse Com todos os meus biscoitos Oh, eu também não Foi um show maravilhoso, Zu Foi um... Mágico Mágico Pog Mágico 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 Aliás Mágico Em관 Mágico 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 Mágico